O canal toca todo o Recife A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar com isso A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar com isso Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar, mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar, mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Eu desde pequeno era diferenciado Por o bolo já disse esse moleque é danado Apesar de ter essa carinha de coitado Eu já comia tudo, porque caia no prato é vapor Hoje eu não sou mais esse moleque Mas o pique é de atacante Se cair na rede é peixe Se fizer graça é barbante A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar com isso A primeira namorada me jogou no lixo A segunda era maneira e eu joguei no lixo Eu parei de parar com isso Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar, mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Essa mania de pegar mulher Essa mania sabe como é Eu tô tentando mudar, mas tá difícil demais Eu não consigo parar de vacilar Oh 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 Quase tudo era motivo pra sorrir Você foi, eu nem sei o que eu te fiz Perguntam por você, nem sei o que dizer Sem ter o que falar eu tento explicar Diga, eu já fui lá, parte Chegando na caixa postal, não sei, não mais vi Diga, eu já fui lá, parte Chegando na caixa postal, não sei, não mais vi Como pode alguém fazer tanto sentido E sair por uma porta sem pensar E sumir da minha vida de uma vez Sem deixar nenhuma pista de onde está Perguntam por você, nem sei o que dizer Sem ter o que falar eu tento explicar Diga, eu já fui lá, parte Ligue, deixei recado na caixa postal, não sei, não mais vi Diga, eu já fui lá, parte Ligue, deixei recado na caixa postal, não sei, não mais vi Lá, 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 Na caixa postal, não sei não, mas vim Ó, tá batendo cabeça à toa Eu aqui só te esperando Pra você ser minha patroa A verdade é que eu tô te amando Sair, beber, curtir, dançar Nada mais você me deixar em paz Só por você Nada mais você me deixar em paz Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo a ver, demorou Será que custa entender? Quero ficar com você Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo a ver, demorou Será que custa entender? Eu e você, tudo a ver Quero viver e viver esse amor Eu e você, tudo a ver, demorou Será que custa entender? Quero ficar com você Eu e você, tudo a ver, demorou Meu amor A verdade é que eu tô te amando Sair, beber, curtir, dançar Nada mais você me deixa em paz Só você, nada, nada mais Você me deixa em paz Quero viver e viver esse amor Eu e você tudo a vem demorar Será que custa entender? Quero ficar com você Quero viver e viver esse amor Eu e você tudo a vem demorar Será que custa entender? Quero ficar com você Quero viver e viver esse amor Eu e você tudo a vem demorar Será que custa entender? Quero viver e viver esse amor Eu e você tudo a vem demorar Será que consigo entender Eu e você tudo a ver Yeah, la, 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 yeah Jovem só a mão Yeah, la, 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 yeah Canal Toca Todo Recife Você já sabe qual é Quando você vê no meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa Que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só enxergar e não imaginar Passa um show bem do a pé Já tá em casa Que não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Eu prefiro um chaco pra relaxar Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa, quer vir pra cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça, segue todas as regras dessa vida sem graça Eu não sei quem inventou a voz de cá, mas quem vê são de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria por causa da hipótese, eu não teria história pra contar Quando eu te vi tava bem louco, pra te agarrar faltava bem coco Chá dozinho, uísque, abadir o corpo, a poção exalta pro seu corpo Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal, passa o sol, peito a tua pé Você já tá em casa, e não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca Tem café, mas prefiro chá que é pra relaxar e te deixa louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixa louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixa louca Solta, solta, solta Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz assim, é pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Sei que todas regas deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipótese e eu não teria história pra contar Quando eu te vi tava bem louco Pra ti a garrafa tava bem louco Chá do silêncio e água de coco A porção exata pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê no meu sinal Tá na hora de me ter no pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só isso e não é marginal Mas só um choque pra tua peste Tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixa louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixa louca Tem café Mas prefiro um café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixa louca Salve 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 minha rapaziada Um feliz 2023 pra vocês Aguarde que está chegando meu mais novo show Tamo junto Tamo junto Vambora, vambora, vambora Tem café Tchau 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 Você pensa e complica Eu só penso em voltar Esquece as nossas brigas Cada um toca tudo, Recife Eu lembro tudo, recebe fogo Por amor, risco por tão pouco Absurdo, perder tudo e nem se importar É, faz o som do mesmo, vida Mas eu vejo tudo, simplifica Sem passado, sem vestígios Pra não começar, recomeçar O nosso beijo comemorou Coração acelerou Se tinha outra saída Me explica, me explica, me explica Você pensa e complica Eu só penso em voltar Esquece as nossas brigas Cada um toca tudo, Recife Eu lembro tudo, recebe fogo Por amor, risco por tão pouco Absurdo, perder tudo e nem se importar É uma fase só mal resolvida Mas eu vejo tudo, simplifica Mas eu vejo tudo, simplifica Sem passado, sem vestígios Recomeça, recomeça Canal toca tudo, Recife Cresça, independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu não quero que você esqueça Como aguarda o mar Vem me dar novo sentido pra viver E cantar à noite Quero ser feliz também Navega nas águas, fruta e o mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e irmãs Canal toca tudo, Recife Quero ser feliz também Navega nas águas, fruta e o mar Navega nas águas, fruta e o mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e irmãs Canal toca tudo, Recife Oh, 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 oh Uu, huu, uu, 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 uuuu, uu Eeeh Quando a noite cair no som E lembrar de algum sonho bom E fazer tudo transcender Testeza vai sorrir e ninguém vai sofrer Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrir Não chora de ser Deixa a vida feita mesmo para se aprender E agora é hora de tentar se libertar Não vai doer Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente que a alma é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Oh, 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 oh Oh, Nat, o de reggae, pai, chegou Oh, 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 oh Transformando toda noite em amor Oh, 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 oh Nat, o de reggae, pai, chegou Oh, 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 oh Transformando toda noite em amor Quando a noite cair o som E lembrar de algum sonho bom E fazer tudo transcender Oh, 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 oh Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrir Não chora de ser A vida feita mesmo para se aprender E agora é hora de tentar se libertar Não vai doer Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente que a alma é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Canal toca tudo Oh, 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 oh Nat, o de reggae, pai, chegou Oh, 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 oh Transformando toda noite em amor Oh, 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 oh Nat, o de reggae, pai, chegou Oh, 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 oh Transformando, me gruba, me gruba Yeah 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 Legenda por Sônia Ruberti